Bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, eu vou reagir a uma live que a Nanda Mel fez. Ela estava muito chateada com as críticas que os canais de resenha estavam fazendo, tinham feito contra ela, sobre aquela foto que ela postou no Instagram dela, onde ela disse que estava desabafando com os inscritos dela, onde ela falava que não estava bem e que estava sozinha, que não tinha ninguém para ajudá-la. Foram as palavras dela própria, tá gente? Ninguém criou estas palavras para falar. E também ninguém postou esta foto. Foi ela própria que postou lá no Instagram e ela falou que não era nada demais o que ela estava fazendo. Que ela já estava cansada de ver canais de resenha faltar com respeito a ela e ao filho. Muitas pessoas faltam com respeito ao filho, chamando o menino de problemática. Ela falou que faz os vídeos com o pescoço torto e por aí vai, né? Eu sempre falei aqui que eu sou contra as pessoas que trabalham fazendo resenha, colocando apelido nas pessoas, humilhando as pessoas. Eu não concordo com esse tipo de trabalho. Mas eu não posso impedir que ninguém faça o seu trabalho. Cada um faz o trabalho da forma que quer e que acha que deve fazer, né pessoal? Então, o que eu posso dizer a Nanda é o seguinte, Nanda, se existe um culpado nessa história toda, minha querida, me perdoe, tá? Mas é você própria. Por quê? Porque você tem... Eu acho muitas vezes, eu já parei para pensar, que você gosta que as pessoas, que os canais de resenhas critiquem você, que os canais de resenha falem, né? De você, apesar de tudo, mesmo todas as críticas que você faz a nós, resenhistas, somos nós que damos aí, não é? Engajamento no canal de vocês. Porque tudo que a gente fala, muita gente nem conhece o canal e vai lá, apesar de você ter mais de 3 milhões de inscritos, mas não é necessariamente... Não é que todo mundo, porque você tem mais de 3 milhões de inscritos, que todo mundo tenha a obrigação de lhe conhecer, né? Não é por aí. Muitos conhecem, mas também tem muitos que não conhecem, quando a gente começa a fazer algum tipo de resenha, de críticas aqui, de comentários, se as pessoas terem curiosidade, vão lá no seu canal, se gostam, ficam, né? Se inscrevem e ficam lá acompanhando o seu trabalho. Então, eu acho que resenha, quando ela é feita dentro do respeito, como eu falei, eu não concordo com o tipo de resenha desrespeitosas, onde humilham as pessoas, onde colocam apelites nas pessoas, eu não faço esse tipo de trabalho e nem aprovo, tá bom? Só não posso impedir que as pessoas que gostam de fazer esse tipo de trabalho, façam. E nem também você, não é? Como você falou, que o youtuber deveria acabar com esses canais que fazem esse tipo de trabalho. Eu acho que não só você, mas muitas pessoas aqui na plataforma, principalmente grandes canais, não é? Que se acham muito importantes, porque tem mais de 2, 3 milhões de inscritos, querem mesmo, queriam mesmo ter esse poder, não é? De acabar com os canais de resenha, mas vocês não têm, tá? Vocês não são donos do youtuber, do mesmo jeito que o youtuber tem vocês como colaboradores, grandes canais, os pequenos canais, não deixam também de ser colaboradores, claro que em menor proporção, mas não deixam de ser. Então, esse negócio de, ah, deveriam acabar, vocês é que deveriam parar de estar apostando a vida particular de vocês, de toda forma. Se você não quisesse ser criticado, eu não teria postado aquela foto degradante que você postou. Porque não vem dizer, ah, não é nada demais, eu apenas quis conversar, desabafar com os meus inscritos. Teria como você fazer tudo isso sem ter que postar, sem ter tido postar daquela foto horrorosa, onde você aparece numa situação bem degradante. Não tem como dizer diferente, não tem como achar diferente, tá? Você poderia ter, sim, feito o seu story, ter desabafado, ter conversado com os seus inscritos, dizendo que você não estava bem, tá? Mas você não, você preferiu colocar aquela foto, porque ali você sabia que iria causar muitas polêmicas, como causou, e depois você abre live aí, né, com conteúdos, criticando o trabalho dos resenhistas. Assim é muito fácil e muito bom também, né? Então, tudo que se fala a seu respeito, não, não é porque você grava, é porque você mostra. Você até disse que muitas vezes você pensa em sair da plataforma e trabalhar em outra coisa. Duvido que você faça isso, mas não faz mesmo. E muitas como você arrebitaram o nariz, dizendo que não precisavam do YouTube, que não aguentavam mais a pressão psicológica, saíram e depois voltaram com o rabinho entre as pernas, tá bom? Então, não adianta cantar de galo e dizer que faz que acontece, porque vocês precisam do dinheiro do YouTube para sobreviverem, pagar as contas de vocês, tá bom? Tudo bem que você disse que sempre trabalhou em outras coisas, mas hoje você não vai deixar a vida boa que você tem para voltar a vender salgados pelas portas. Isso eu tenho certeza que não. Então, não adianta, não é? Essa demagogia toda. Outra coisa, tudo que você postou quando você foi criticada, ninguém tem culpa se você postou. Como é que eu, não é? Como você fez, posto, eu totalmente embriagada, porque era o que você estava, embriagada, com a cerveja inclusive ainda na mão, num terminal rodoviário, numa situação total degradante, de quem estava alcoolizada mesmo, não adianta vir que ele tapar o sol com a peneira, porque você estava, não é? Tinha virado a noite na farra com seus filhos e alguns amigos, para que postar? Nós fomos lá no terminal rodoviário caçar você, procurar você, ver se você estava lá bêbada? Não fomos. Foi você mesmo que fez o vídeo, não foi nem foto. Foi vídeo e você postou. Entendeu? Então, se você postou o que você queria causar, como causou, aí depois abre live para criticar e xingar, não é? Os canais de recente. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Se você não quer ser vista nessas situações degradantes onde você aparece, não poste. Não somos nós que vamos atrás de você com uma câmera para filmar você em certas situações. Nem tirar foto também de você em certas situações. É você mesmo que posta. Tá bom? Em relação ao seu filho, eu não aprovo a forma que as pessoas, como você falou, estão tratando o seu filho, porque ele é um menino realmente que tem problemas. Agora, eu já falei isso e vou repetir. Eu acho que não era o momento ainda de você ter apresentado o seu filho aqui na plataforma e dele ter criado o canal. Se ele não está bem, se ele ainda está em tratamento, se ele tem problemas, para que abrir canal? Sabe o que é isso? Olho grande, ganhar muito. Você ganhando bem, querendo que o seu filho também faça o pé de meia dele. Que você sabe que aqui na plataforma, depois que você pega a fama, você ganha muito bem, obrigado. E como você já é uma pessoa famosa aqui na plataforma, dentro do seu trabalho, tá? Não é que você seja nenhum artista, não. Mas como você já tem mais de 3 milhões de inscritos, claro que você apresentando o seu filho, divulgando o canal dele, ele também teria muitos inscritos, como tem. E também ganharia muito dinheiro, como está ganhando. E você ainda teve a cara de pau, me perdoe dizer, que dizendo que vocês, que nós pensamos, né? As pessoas pensam que vocês ganham muito dinheiro, mas que você não ganha muito dinheiro. Você ganhou tantinho assim. É mesmo? Tantinho assim? É muita cara de pau, né? Não, Nanda, me perdoe. Você fala e reclama dos resenhistas, mas olha direitinho para tudo que você diz e que você faz, e que você posta principalmente. Como é que você tem a coragem de abrir a boca e dizer que vocês não ganham bem, que vocês ganham tantinho de nada de dinheiro. Pelo amor de Deus, com a vida que vocês ostentam, com a vida que vocês levam, você vem querer tapar o sol com a peneira, vocês estão pensando que a gente que está do lado de cada câmera, somos o quê? Somos trouxas, imbecis, idiotas. Mas, eu já disse para vocês, quem é da plataforma são os gados, que vocês têm gados, vocês têm inscritos, mas também tem muitos gados, que é justamente esses gados que dão aí a posição que vocês hoje se encontram de grandes youtubers aí, com grandes canais, ganhando muito bem. Obrigada. Então, não venha subestimar, viu, Nandamel, a nossa inteligência. Aqui na plataforma, todo mundo sabe, mesmo por mais leigo que você seja, todo mundo tem como saber quem ganha bem e quem não ganha. É simples de saber. Não precisa nem ser muito inteligente, não precisa também ser um expert na internet para saber quem ganha e quem não ganha. Então, não adianta vir falar mimimi aqui, falando mentiras, dizendo que não ganha, que ganha pouquinho, porque a gente sabe que isso não procede. Então, isso é mentira. Vocês ganham muito bem sim, não só você e seu filho, como todos que têm canais grandes, tá? Ganham muito bem, não só canais grandes, porque tem que ter canais grandes e ter grandes visualizações. E tudo isso, você e seu filho têm. Então, não tem o que reclamar. Vocês ganham bem, vocês vivem bem. Agora, se vocês são criticados aqui na plataforma, são porque vocês fornecem o conteúdo para serem criticados. Eu já estou crendo que você faça o que você gosta de ser criticada. Porque você sabe que isso aí levanta o seu canal, dá mais engajamento ao seu canal. Principalmente, depois que você fez aí essa bariátrica, porque tudo bem, todo mundo sabe, também precisa ser muito inteligente para saber que quem faz essa cirurgia de bariátrica, o pós-operatório, primeiro você tem a preparação, tem que ter tido a preparação e você teve essa preparação, segundo você mesma disse, para poder fazer a cirurgia. E tem o pós-operatório, que realmente traz algum tipo de problema, sim, mas você já faz um bom tempo que já fez essa cirurgia. Então, não era para você estar sentindo tudo isso aí que você sente, você disse que não come direito, você conta e disse que estava com um cafezinho, com um pouco de leite, o dia todo, já era noite. Quer dizer, isso não é normal. Se você está assim, você tem que procurar um médico para saber o porquê que você está dessa forma. O início, tudo bem. O pós-operatório é assim mesmo, é complicado, traz sérios problemas, mas você já passou dessa fase. Você deveria procurar, saber o porquê você ainda está tendo tantos problemas. Agora, eu acho que além da bariátrica que você fez, você sabe que você, você mesma falou que sua família inteira tem problemas psicológicos. Você tem também, você sabe disso. Você inclusive falou que você tem uma irmã que saiu aí no mundo que ninguém sabe onde ela está, que ela é aposentada justamente por problemas psicológicos. Eu já vi a Mara falando também no canal dela sobre isso. Ela disse que essa irmã dela inclusive passou um tempo, não sei se ainda está morando, mas morou muito tempo na rua. Então, se a sua família tem esse tipo de problemas com várias pessoas, então, você tem também, você tem uma depressão, você já falou que tem, você deve ter problemas de ansiedade também. Seu filho disse que o problema dele ele adquiriu aqui na plataforma, isso também não é verdade, o seu filho já nasceu com problemas e você sabe muito bem disso, só que tem gente que não quer aceitar que o filho já nasceu com problemas, não precisa ser muito inteligente também para saber que o seu filho tem problemas simples, psicológicos, sérios, ele mesmo já falou que não é um problema só que ele tem, ele tem vários. Você disse que ele está em tratamento, que ele se trata, que ele toma medicação, mas quando ele tem vontade de tomar a cervejinha dele, ele para o remédio e toma a cervejinha dele, coisa que não deveria tomar pela gravidade dos problemas que ele tem. Tomar cervejinha é crime? Não, não é crime. Tanto é que a bebida é legalizada, é uma droga, mas é uma droga lícita, agora quando você ultrapassa os mites, quando você se excede, aí sim está errado, mas você não vem dizer que você e seu filho tomam apenas uma cervejinha, porque não é assim, Ananda. Vamos dar acesso do que a de César, e vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Vocês não tomam apenas uma cervejinha, vocês tomam bastante cerveja, porque você já fez vídeo aí totalmente embriagada. Em um terminal rodoviário, você sabe disso, não é mentira, foi você mesmo que fez a filmagem, postou, entendeu? E depois você disse que estava brincando, que aquilo era uma brincadeira, mas estava visível que não era brincadeira. E era verdade pelo seu aspecto, então não adianta querer enganar as pessoas. Você tem todo o direito de ficar embriagada, de beber quanta cerveja você quiser, porque o dinheiro é seu, a vida é sua, você faz dela o que você quiser. Só que você não precisa filmar e postar, fazer vídeo e postar, tirar foto e postar. A partir do momento que você faz isso, você torna aquele seu lazer particular público, porque para quem não sabe, o YouTube, você tem dois tipos de canais, dois tipos de vídeos que você pode fazer. Você pode ter um vídeo ou um público ou privado. Se você coloca público, já está dizendo, é público, qualquer pessoa entra e qualquer pessoa vê. Está certo? Então não tem como não se comentar, não se criticar, não se falar alguma coisa. Principalmente os canais de resenha, que você querendo ou não, eles sempre vão existir. Você gostando ou não, você e mais pessoas. O YouTube não vai simplesmente acabar com os canais de resenha, porque as grandes YouTube não gostam de ser criticadas quando elas mesmo postam os vídeos fazendo as coisas que dão o direito das pessoas criticarem. Quem não quer ser criticado, não abre canal. Então, como você já abriu, como você já fez da plataforma seu ganha-pão, é claro que ninguém deixa de pensar, imaginar que você um dia vai deixar a plataforma, porque não vai mesmo que você sabe muito bem o que você batalhou, o que você sofreu para chegar onde você chegou. E você não vai querer trocar a vida que você tem hoje boa financeiramente para a vida que você tinha antes de ganhar tanto dinheiro aqui na plataforma. E seu filho, a mesma coisa. Uma coisa, seu filho está certo. Você falou que ele está afastado porque ele não está bem. Pois é isso, se não está bem, para que gravar? Faz muito bem não gravar. Na minha opinião, ele deveria ter esperado mais um pouco para até ter aberto o canal dele, porque ele estava lhe ajudando nos bastidores e também, com certeza, lhe ajudava bastante e ganhava muito dinheiro junto com você. Porque você, tudo que você tem é dele, porque você só tem ele de filho, é filho único. Então, não sei por que esta pressa toda de abrir canal. Porque se ele tem problemas, ele abrindo canal, o problema dele é visível também, não adianta querer esconder, tá bom? Porque é visível, qualquer pessoa que vê o seu filho sabe que ele tem problemas, pode não saber quais os problemas todos que ele tem, mas ele já enumerou aqui no próprio canal dele, tudo que ele tem de problemas psicológicos, não é um problema só, são vários, tá bom? Então, não adianta chegar aqui se eu tenho um problema visível, eu vou chegar aqui e vou querer que as pessoas não enxerguem? Como é que pode? Não é? É difícil, agora ninguém tem o direito de debochar do seu filho, de humilhar seu filho, de fazer certos tipos de comentários, mas aí é o problema de quem faz, eu não faço, tá? Eu respeito todo mundo aqui, nunca faltei com respeito a ninguém, jamais eu iria faltar com respeito ao seu filho, por ele ter algum tipo de problema psicológico, porque isso aí é a coisa mais comum do mundo, muita gente tem, tá? Agora, se posta, não é? Visivelmente a gente vê que ele tem problemas, como você também já postou, visivelmente embriagada e querendo que as pessoas não comentem, aí fica difícil, se você não quer postar certas coisas, se você não quer ser comentada, criticada, por certas atitudes que você toma na sua vida particular, você não posta, você não faz vídeo e posta, porque aí com certeza ninguém vai falar nada de você, agora também querer só receber elogios é difícil, viu minha querida, não sei que você sempre faça coisas para ser elogiada e não é o caso, né? Então, você disse até que estava, ia deixar de postar certas coisas, eu acho que você faz muito bem, não poste mesmo, a sua vida particular pertence só a você, se você torna ela pública, aí ela já não pertence só a você, não é? Aquela setinha onde tem pública, você clicou ali, acabou, deixou de ser particular seu, viu Nanda? Já se tornou público, a não ser que você coloque ali a setinha na setinha de privado, aí pronto, aí ninguém vai saber, só o que você quiser, tem as opções aqui na plataforma, a plataforma dá mil e uma condições de ferramentas para você trabalhar, mas se você tornou público, é porque você quer que todo mundo saiba e todo mundo veja o que você está postando, não é assim? Eu quando faço um vídeo que posto, eu coloco ele como público, porque eu quero que todo mundo veja, que o maior número de pessoas veja para me ajudar a dar mais engajamento no meu canal, a crescer o meu canal, e foi assim que você também cresceu, ou não? Agora, depois que você cresceu, que você ficou bem de vida, você mudou o seu jeito de ser, aí nós não temos culpa, é só você não postar, tenho certeza que ninguém vai falar, postou, tornou público, todo mundo tem o direito de falar e de comentar, agora, como eu sempre falo, dentro do respeito, eu nunca aprovei falta de respeito, e humilhar as pessoas, essas coisas, eu sou totalmente contra, agora, comentar, fazer críticas, muitas vezes, críticas consultivas, todo mundo tem o direito de fazer, tá bom? se você não quer ter a sua vida privada publicada, não faça vídeo, né? Não poste e não torne público, tornou público, acabou. O YouTube não tem como fazer diferente, a não ser que a pessoa esteja lhe agredindo, né? Você e seu filho, faltando com muito respeito, o YouTube mesmo, que você não queira, ele vai, adverte aquele canal, e às vezes, muitas vezes, até tira o canal da pessoa, quando a pessoa excede os limites do normal, não é? O YouTube, ele tem tudo pra controlar, né? Os trabalhos aqui, dos resenhistas, de todo mundo, tá? Agora, você querer acabar com os canais de resenhistas, aí você quer, né? Ser demais, aí é muita prepotência da sua parte, me perdoe, tá? Mais uma vez, Nanda, se não quer ter sua vida comentada, só tem duas opções, ou você fecha o seu canal, ou você priva todos os seus vídeos, onde você se mostra numa situação deplorável, como você mesma já postou aqui várias vezes, tá bom? Então, é isso, gente, eu estou reagindo aí à live da Nanda Mel, onde ela critica todos nós, resenhistas, por comentarmos sobre a vida dela e a do filho dela, que ela disse que não é nada demais, que ela posta. então, se não é nada demais, a gente pode comentar dentro do respeito sem nenhum tipo de problema, não é isso? Então, tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado aqui, tá? Do nosso conteúdo, e mais uma vez, gente, eu quero falar pra vocês que eu vou começar, né, a partir de hoje, eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário do meu vídeo, tá? Da minha resenha, o meu e-mail, onde as pessoas que eu vou acrescentar aqui no meu canal, mais um quadro, não vai ser só resenha, vai ter a minha resenha, vou continuar resenhando, claro, que é o que eu posso fazer, mas eu vou acrescentar por dicas de uma grande amiga escrita nossa aqui do canal, a Luciele Toscano foi quem me deu esta dica, ela quer que eu faça um quadro aqui dentro do nosso canal, onde as pessoas fazem perguntas, não é sem assim, perguntas e respostas não, tá gente? É, você conta uma coisa que está acontecendo na sua vida, um problema, seja o que for que você esteja passando, uma dificuldade, você manda para o meu e-mail e eu dou uma resposta, uma opinião, a respeito daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. E eu vou deixar, ela até sugeriu o nome também, a Luciele Toscano, que eu colocasse o nome deste quadro, Ana Mery Responde. Eu respondo a identificar o problema que você esteja passando e queira uma luz, queira uma, como eu posso falar, uma opinião, como você deve proceder em certos assuntos, em certos momentos que você está vivendo na sua vida, entender uma opinião, um comentário que seja, uma crítica também que seja, que você queira que eu faça no caso, que seja construtiva para você, assim nesse nível, tá gente? Então eu vou deixar o meu e-mail no primeiro comentário aqui deste vídeo, tá? Tá até um pouquinho longo, mas me desculpa, porque eu tinha que realmente falar e fazer tudo que eu falei aqui, tudo que eu tinha que dizer, não podia deixar passar a oportunidade, tá? Então a partir de hoje, quem quiser mandar, também pergunta, se vocês quiserem que eu também responda, não tem problema, né? Até porque o nome do quadro vai ser Ana Mery responde, tá? Ou Ana Mery, ou Ana Mery, não importa, meu nome é bem versátil, alguns me chamam de Ana Mery, outros só de Ana, outros só de Ana Mery, não tem problema, tá gente? Tudo é meu nome. Então, vocês mandam para mim, para o meu e-mail, e eu vou, lógico, eu não vou poder responder tudo de uma vez, se, né, eu receber bastante e-mails, tá? Também tem isso, se der para fazer esse quadro, eu vou fazer. Por isso que eu vou agregá-lo aqui neste mesmo canal. Muita gente diz, não, não é porque eu só não abro um novo canal. Não, gente, sabe por quê? Eu não estou querendo abrir um novo canal. Primeiro, eu não sei se este Ana Mery responde, vai dar resultado, vai ser sucesso, as pessoas vão gostar, não é? E segundo, que dois canais, para mim, vai me dar muito mais trabalho, eu ter um pouco tempo, eu ter uma vida muito corrida. Este canal só, para me cuidar, já é bem, bem trabalhoso, né, gente? E olha que o meu canal é pequeno, então, eu, no momento, pode ser que lá na frente até eu abra outro, mas no momento eu vou ficar com este mesmo, apenas vou agregar mais um nicho aqui no meu canal, que vai ser esse, né, de Ana Mery responde. Então, podem fazer as perguntas e também mandar e-mail contando alguma coisa que você esteja passando e que você queira uma opinião para resolver o seu problema, tá bom? Não precisa também, quem não quiser, dizer o seu verdadeiro nome, vocês podem usar um pseudônimo que será respeitado, tá bom? Gente, não tem problema nenhum, tá? Porque muitas vezes as pessoas não querem que outras pessoas saibam do problema que a pessoa está passando e se ela falar o nome dela verdadeiro, muita gente que possa assistir vai identificar a pessoa, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do conteúdo, não deixem de compartilhar para amigos e familiares, tá gente? E deixem aí a opinião de vocês sobre o projeto que eu estou querendo engajar aqui no meu canal e também sobre a minha resenha sobre a Nanda Mel ter criticado o nosso trabalho e o desenhista, tá bom gente? Eu espero aí a opinião de vocês com muito carinho e eu responderia a todos. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.